Parece que o brasileiro, a brasileira, ainda não entendeu como que funcionam as eleições ou como funciona o sistema político do Brasil, né? E aí nós vamos passar o ano que vem por mais uma eleição. Como que você tá vendo isso? Então, primeiro que... Você vai ser também candidata? Vou, vou. Então tá bom. Acho que tem alguns pontos, né? Também o bolsonarismo, ele trabalha com uma... Não sei se você concorda, né? Mas com a destruição da política. Da política enquanto esse espaço de debate, de diálogo. Da política como esse espaço de disputa, né? Então, assim, não tem problema a gente discordar das pessoas, né? Isso não é um problema, a divergência. Mas a gente tem que fazer a luta nos espaços das ideias. O que acontece hoje é um Eduardo Bolsonaro na Câmara indo pra cima, fisicamente, de um deputado, porque ele discordou, né? Então, eles... Não tem argumento, né? Então ele tem que ir pra ignorância. Se o povo já tava afastado da política, ficou ainda mais. Porque hoje, eu não sei como você enxerga isso, mas eu vou nas quebradas, eu converso com as pessoas, tenho dialogado muito com a população e as pessoas falam eu não acredito em política. Eu não quero saber de política. E nesse afastamento do povo com a política, a gente vê que os mesmos são eleitos ou piores, né? Porque o Tiririca tem uma frase, se tá pior, não fica. Fica assim. É, fica. Fica assim. Bolsonaro aprovou que fica. Fica. Então, eu acho que a gente tem que entender as eleições como esse processo de mobilização. Então, é preciso que a gente fale das pautas reais das pessoas. Isso que vai fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Como a gente faz isso, né? A gente, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a primeira pauta que a gente vai fazer e vai falar é a fome. É a fome na cidade de São Paulo. É a miséria. A gente tem 52 mil pessoas em situação de rua hoje. Tem bom prato sendo fechado. Tem uma operação que chama Operação... E o prefeito sentado em 34 bilhões sem fazer nada. Pois é. Sem operação. Não, é isso. Isso que você falou do orçamento é fundamental. Porque a gente, né? Às vezes fica debatendo as pautas, né? Mas a gente pode debater o orçamento. Só que na cidade de São Paulo tem dinheiro. É a maior caixa da história da cidade. E a cidade está cada vez mais desigual. Então, o que a gente conclui disso? Falta vontade política para resolver os problemas. Agora, por exemplo, a gente acabou de fazer uma denúncia que até saiu no SPTV porque tem uma operação que acontece todo ano que é a Operação Baixas Temperaturas. O frio está vindo. A prefeitura abre tendas. São 20 tendas para acolhimento. Então, distribuição de cobertores, de marmitas, para receber essas pessoas da população em situação de rua, encaminhar elas para o centro de acolhida, né? De acolhimento. E aí, a prefeitura resolveu não abrir a tenda da Sé. E acho que a Sé todo mundo conhece. É? É, onde tem uma hora... É um dos principais locais que precisa, né? Então, eles não abriram. Então, eu, Eduardo Suplicia, deputado Erika Hilton, a gente ativou o MP para falar o que é isso. Então, assim, há um descaso, há um descrédito da política, há uma desconstrução do espaço público, há uma desconstrução das políticas públicas, né? Uma sanha por fazer um caixa. Então, privatizações, concessões, que o dinheiro público está sendo ido para lugares que a gente não sabe, terceirizações, diminuição do investimento, falta de políticas públicas para fazer caixa. Para quem? Brinquedo. Para ir para a próxima eleição, vai vir com tudo aí, vai gastar... Os 34 milhões vão sumir assim, ó. Vão sumir assim, né? Esse problema do povo estar não querer mais falar de política, está cansado de política, isso é muito ruim. A gente precisa estar nas ruas conversando. Quem não gosta de política, deixa quem gosta fazer o que quer. Porque a política continua, né? Todo ser o seu político, né? Se você não participa, alguém está decidindo para você. Então, por isso que eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem um ponto muito importante. Para nós não existe luta, não existe democracia sem o povo. Então, nesse sentido, todas as políticas sociais do PT tiveram participação popular. Porque a gente sabe que isso aprimora a democracia, não piora. Então, eu acho que quando o povo deixa de se sentir pertencente da política, ele se afasta. Então, para mim, o papel do vereador não é só legislar e fiscalizar como está escrito na Constituição, no Regimento. É também mobilizador. É entender que nós temos que levar a política e que a gente tem que ter um poder maior de escuta do que de fala. Para ver se essas pessoas... Somos os mais próximos da população. As políticas mais próximas, né? Pois é.